O acidente foi no início da manhã na BR-060, a 30 quilômetros de Rio Verde. No carro tinham duas pessoas. Apesar do veículo ter ficado bastante danificado, os ocupantes só tiveram ferimentos leves. O motorista de 46 anos preferiu não gravar entrevista. Ele contou para a Polícia Rodoviária Federal que chovia muito quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista após uma aquaplanagem. O carro capotou várias vezes até parar neste ponto da rodovia. Tinha uma saída de pista, o carro aquaplanou. Provavelmente era esse HB20 branco, ele estava vindo de Mineiros com destino à Goiânia. Um pai e um filho dentro do carro, um homem de 46 anos e um adolescente de 14. Perderam o controle do carro, rodaram, bateram no meio-fio e capotaram. E ainda bem que não tiveram nenhum ferimento, só ferimentos leves e o susto. A família viajava de Mineiros, na região sudoeste, com destino à Goiânia. Falou que não estava correndo. A gente não pode afirmar se sim ou se não. Isso é só depois que houver uma perícia do acidente. Estavam em comboio, em dois carros, uma caminhonete, esse HB20. E aí aconteceu a fatalidade com o HB20. Com o início do período chuvoso, a PRF reforça orientações aos condutores. O período chuvoso sempre acendeu os faróis dos veículos ao pegar a rodovia, mesmo durante o dia. O período chuvoso sempre é bom. Diminui a velocidade, é muito perigosa a pista. Sempre tem alguns pontos que podem surgir uma aquaplanagem. Então, diminuir a velocidade, redobrar o cuidado nesse período chuvoso. E aí